O jogo ele vai ter nessa partida, ele vem de Oliver, nenhuma surpresa aqui, mantendo o padrão e o Morr, cara, que foi bufado, compreendendo a todo mundo, ninguém esperava um buff no Morr, e o Morr toma ali, mais um agrado para todos os seus usuários, juntamente a ele vem Masha, a gente já comentou aí do meta, tá escarrado na tela, o meta tá jogado em todos os decks iniciais, e é isso que tá acontecendo, vejamos se o Treyu vai começar a mudar aqui dos seus LDs, ou manter ainda os Dominiques, Prahas, e é exatamente isso que ele faz. Vem de Praha ali, pra poder calterar muito bem esse Morr, juntamente com essa Masha, e vem de Naná Monágua, sem ragdoll, sem nenhum LD até agora, e olha o robô, a revelação dessa temporada já aparece juntamente com o Balívia. Cara, muito interessante que, primeiro embate ali, metade do que tá aqui a gente nem chegou a ver a sombra, Morr, Praha, robô, então assim, o Oliver e a Masha não tem jeito, eles sempre vão estar nas partidas, mas o robô e o Morr são personagens que estão muito fortes atualmente, e nem todo mundo abusa do potencial deles, então é muito do estilo de gameplay, né, é forte, mas não é obrigatório você usar. É, porque eu acho que em certas partidas você acaba se entregando demais no estilo, principalmente no robô, que pode tomar vários counters aí, mas aqui ele não tá ligando, a Marmota Furiosa tá indo pra cima, pega Juno como last fit, possivelmente indicando um ban nesse ragdoll, e obviamente ele vai iniciar. Será que o robôzinho vai ser banido aqui, Monago? Porque se não for, ele vai controlar todo mundo, esse Valante não segura. Depende, porque se o robô tiver sem Will, quando ele der a segunda skill, o Valante contra-ataca e já estuna ele, é uma estratégia interessante, mas ele tem que banir, e sabendo disso ele também baniu Valantes, Então provavelmente o robô estava sem Will, e o ragdoll aí, apesar dele dar barra quando a galera crita, ninguém bota o robô de crítico, então o Sloth é um exemplo disso, né, ele bota de dano crítico, mas o robô tem só 20 de taxa. Estratégia, já pra counterar possíveis de ragdolls ali, vai que não tá na minha mão, começa, de um lado Marmota, do outro lado, True Whale, a baleia, pra cima de quem? Lavin Moore, Rolling Strike, pra cima, consegue Street, mas o Oliver já joga, pode reduzir essa marcha, tirar a ligação rápida, e ela já faz exatamente isso, consegue a redução, não vai ter Death Brain, E o potencial do dano é extremamente reduzido, lembrando que esse Shang-Kung ainda vai jogar e resetar, já utiliza o Daygrim, dessa forma ele mantém o buff de velocidade, mesmo que resetado, ainda tem uma vantagem muito grande na mão dele. É, o ragdoll não vai bater com Death Break aí, interessante, o ragdoll tá bem veloz, ele joga na frente da Naná, a Naná vem aí então, podendo aplicar o Death Break em área, mas ela opta apenas pelo Attack Break, Não quer colocar mais um debuff ali em cima dessa zona, aproveita os debuffs, e vem sérios problemas, resetando a barra, resetando as habilidades, situação complicada, aí pro True Whale, tem um strip ali pra cima dele, E agora o ragdoll vai sendo castigado, ele recebe o slow na cabeça, essa Praha tá com um buff de velocidade, o que é muito bom pra ela ciclar, e logo, logo, caso proc, vai ter o Devaneo novamente. Não, quero entender o foco no ragdoll, tendo uma Naná do lado, é uma estratégia muito arriscada, já que o ragdoll pode voltar da alma da Naná, já com a Torrente, é arriscado demais, já tem um DOT aplicado, qualquer gente em área ele vai ter a Torrente, Tá jogando, arriscando demais essa barbota, mas talvez dê certo, pra cima dele, tem de pé, lá vem ragdoll, e consegue aplicar aquele daninho que a gente já tá acostumado, De pouquinho em pouquinho, Praha ainda tem buff de speed, vai conseguir ciclar, tem turno adicional, já vai ter Devaneo, e já tem duas almas, não tem como o True Whale perder aqui, Ela vai ter a cura, não tem como resetar, matar o Oliver, é agora, direto pra cima dele, tem turno adicional, tá na atrás de volta, Praha cura, e a gente tá no 0x0. É impressionante cara, a Naná recebe nerf, olha só, o boneco revive, não tem nada ali, só tem a alma dele, mas com a Praha do lado, ela volta o HP de todos, E não adianta, a Naná vai continuar sendo um boneco muito forte, o fato de poder trazer a vida dos aliados, com a Barra, né, no momento que ele morre ali, A Barra tá intacta, é muito forte, esse ragdoll vai trocando, e agora o Oliver tá ali, são e salvo, pode morrer novamente, que vai ter revive, Mas olha só, eu não vou duvidar do potencial dessa marcha não, viu? É, a marcha pode sim levar, se ela começar a trocar vai ser absurdo, o problema é que além de ter uma alma, matar o ragdoll vai demorar muito, Pra cima dele, trocou, ele vai no ragdoll, ele vai no ragdoll pra cima dele, não consegue finalizar, agora vai fazer o que? A Juro não pode matar, senão ele volta, se for no Oliver, tem uma torrente da mesma forma, não tem lugar algum pra correr, Ele ficou em choque, tentou o stun, arriscou, foi pra RNG, Monaco, ele falou, ó, eu abro a mão aqui, não tem mais o que fazer, Fiz besteira, então stun a Juno, porque vai dar B.O., lá vem torrente pra cima dessa Juno, e é 3, não, vai pra aqui, vai pra Juno, E consegue o crítico mesmo de Glancing, Monaco, que jogada horrível da mão, das mãos da Marbota ali, não tem por que focar o ragdoll, Eu consegui entender, ele focou o ragdoll, e quando a Marcia tivesse ligação rápida, ela estomparia o Oliver, Não foi isso que aconteceu, ele poderia ter matado o Oliver duas vezes, acabado com a alma da Naná, e seguiu o jogo a partir de ali, Tudo bem, Farra procou e tal, mas decisões duvidosas durante toda a partida, mereceu perder e pro Will, o time foi fechadinho e funcionou muito bem. Não tem o que fazer, né, tô jogando contra a Naná, é uma corrida contra o tempo, você não pode deixar ali qualquer abertura, Qualquer proc que faça com que alguém do seu time morra, é mais um passo pra você perder, porque o cara vai reviver novamente, Você vai ter que matar ele três vezes, já tinha duas almas destacadas, então assim, o ragdoll tem reflect damage, O que faz com que ele tanque mais também, geralmente a galera faz ele um pouquinho tanque, Então o foco tinha que ser no Oliver, matava o Oliver, já eliminava todas as almas, e depois sim ele poderia focar no ragdoll. E ele não pode culpar a RNG, a Masha tentou, a Masha de todo mundo ali, ela se esforçou, Segunda partida dessa vez, um Gil que tá liberado, potencial agressivo de um lado, E teremos pontos livres também pra poder fazer aquele combo com o Shizuka, Então o first pick de Shizuka, possivelmente é a jogada da mesa, já que ambos ali podem pegar os alidentes, É hora de dar first pick em Shizuka, ou Naná, mas eu ainda vou de Shizuki, eu vou na cunha. É, eu tô sentindo falta de Unimusha, tem um Onguuki ali, mas assim, um suikizinho, sabe? Pra bruquinha aqui também, não é pra aparecer ali, só pra conterar o ragdoll. Ó, não vi nenhum suik, quase que assim, não entendi, enfrentei dois na realidade. Kaki, eu até que vi uns três, quatro, é algo bem raro da galera usar, exceto no cleave. E de um lado, bando Onguuki, me dá elúdia, cara. Elúdia essa que me clivou na arena, me deixando absurdamente estupefato, se eu diria, Porque ela me matou, morágua. Eu achei que ela ia dar o F-break e o ragdoll ia cortar. Ela matou meu time inteiro sozinha. Onguuki botou o ataque e ela limpou meu time inteiro, não teve tempo de corte nenhum. O boneco é ignorante. Tem Tia Leng, então, nas mãos do True Whale. Ele volta atrás, ele não quer confiar aí nesse corte de barra, já que o Oliver ali, a gente sabe como é que funciona. Ah, vai cortar a barra na metade, é só procar. Não tem problema, mas a Masha acompanha ele, muito boa contra o Oliver também. E dessa vez a Naná vai pras mãos da marmota. É, e Shizuka vai ser pego agora pelo True Whale com 100% de certeza. Eu uso a mesma resposta do Tia Leng da Masha contra o Oliver, mas acaba pecando um pouco mais à frente no draft, porque você começa a ficar um pouco limitado. Exatamente igual agora. Moria entra no jogo, grande rio de água, mas seu Tatsumaki sempre com o Kyaku vai ser limitado pelo Tia Leng. Então tem que confiar bastante que o Tia Leng ou vai ser banido, ou simplesmente aceitar o preço do Tia Leng por tal próprio time. Vende Sagar, não é afetado pelo Tia Leng. É um ótimo pick aqui, que altera muito bem essa fraja. E temos agora um controle. Vem Shizuka do lado da marmota. Mas e aí, quem é que vai combar com a Shizuka? Não tem nada relevante até o momento. Será que o Pontus vai finalmente dar as caras aqui, ou quem sabe um Oberon, alguma coisa surpreendente? Que a gente não viu até o momento. Mas ele opta pelo Miles, que é um dano constante e totalmente confiável. Eu fiquei um pouco decepcionado, porque acho que em vez desse Sagar, deveria ser o Demônio de Vento, né? O Mephisto. Primeiro que tem o Nanar. E a Shizuka também tem a proteção da alma, queira ou não, né? Mas, com certeza, ele ia ter que banir o Mephisto. E o que ele pegasse, o Last Pick ia passar. Nesse momento, ele pode cogitar banir o Dominique. E deixar o Sagar passar. Já que o Sagar, apesar de resetar, ele só reseta 1. E o Miles, ele nem importa ali o reset, já que ele não depende de pulldown nenhum. Então, acho que pecou um pouco aí na manipulação do Ban, o True Ale. É, Dominique fora, o dano vai estar reduzido. Mas eu levo muita fé no dano desse Chaleng. O Mawr, no caso aqui, o Ryu, juntamente ao Chaleng, vai ser um dano muito forte, Monago. Começa agora. Eu acredito em um nível de artefatos insano. Primeiro pulo vai para as mãos do Miles. Não consegue os danos. E consegue um ótimo dano, mais ou menos. Porque nem a Shield conseguiu tirar direito. Ela ainda está de 1.000. E é hora do Sagar dar opção. Momento dele. Lá vem o Bison. Tem que controlar. Para cima de quem? Shizuka? Exatamente. Olha o quadrubo provoque. Ligação rápida para cima desse Oliver. Tem que passar e ciclar o mais rápido possível. Já que o Chaleng finaliza qualquer um para cima dele. Olha o dano. O Chaleng tem a sua dança no dragão. E ele vai pelo dano 3.500. 500 a cada hit. E já consegue a primeira finalização. Agora, será que vai ou vai manter o provoque? Manteve o provoque. Está pensando a longo prazo. Cara, esse chamele está batendo demais. Ele está batendo 2.000 e pouco ali. Sem deathbreak. Só na base do artefato mesmo. Partida completamente controlada aí, né? Tem o famoso mal de jogador de Oliver. Que ele pega o Oliver e mais nada para acompanhar o Oliver. Não tem um stripper em área. Não tem uma redução de barra. Simplesmente pegou o Oliver. O Oliver e o resto do time com zero sinergia. Então vai pagando caro aí. A Naná não tem mais como trazer de volta. Tem somente 3 em campo. E é uma questão de tempo até o mais perecer. E o Trolley encaixar aí a sua segunda vitória. É, ele traz o Oliver de volta porque, pelo visto, é o modo mais confiável dele. Já reserva esse Sagar, mas não vai mudar muita coisa. O Miles tem que dar muito dano para cima dele. E ele simplesmente vai para cima do stand para ganhar tempo. Em vez de tentar finalizar o Sagar para ganhar uma alma. E já lê, que é tanta do dragão. Olha esse dano. Não consegue nenhum stand. Lembrando que está de Violent. Então o proc ainda é viável. E a Naná vai tentando finalizar o Sagar. Tem que ter turno adicional. O dano não é tão alto. Mas a marcha já vai acabar com a Shinsuka. A questão é, Shinsuka ou Naná? Ele vai para cima do Vile. Ele vai ir para um e para outro. E aqui já acabou. O Tuaio amassou a marmota raivosa. Daqui a hora não teve a mínima chance. Bora ganhar. Onde está? Cara, o nível de artefatos aí do Tuaio está insano, hein? Tudo ali está dando muito dano, cara. Tia Leng é um boneco que não dá para deixar passar. Sempre que eu deixo passar, é derrota na certa. Não adianta. Não tem como você duvidar do potencial. Você fala, ah, mas ele vai cortar um boneco só. Nem vai cortar tanto. Mas o tanto que ele joga repetidas vezes na sua frente. E batendo em área, stunando, dando todo aquele dano para o artefato. Não tem o que fazer. Então, assim, a galera subestima muito por achar que ele não faz muita coisa. Só tem duas skills.